Que do trono do Altíssimo imane graça e paz pra toda tua vida, hoje, quinta-feira, 13 de abril, nós vamos interceder junto a Deus pela sua vida, pelos seus caminhos. Antes de virmos pra cá, nós já estávamos em oração pela sua vida, e foi feito um clamor especial pela sua vida agora, momentos antes da oração, isso mesmo. A oração nunca é demais, e o que Deus falou ao meu coração, é a mesma coisa que o apóstolo Paulo disse, esquecendo-me das coisas que pra trás ficam, eu prossigo para as que adiante de mim estão. Ele disse, eu prossigo para o alvo, o que vale é o presente, você não pode estar preso aos dias de glória que você teve no passado, e nem aos dias maus, mas olhe pra frente, o presente é que define o seu futuro, olhe para o futuro, olhe pra frente, mas não deixe de plantar hoje. Plantar o que, bispo? A oração, a fidelidade, o temor, a obediência a Deus, a perseverança, porque tudo que nós plantarmos hoje, no presente, hoje, quinta-feira, 13 de abril, o que você planta hoje, já começa a refletir nessa sexta-feira, dia 14, no sábado, dia 15, no domingo, dia 16, o que você planta hoje define o amanhã. Então, foque na semente de hoje. E outra coisa, essa luta não te define. Por mais que você esteja passando por momentos difíceis, financeiramente, portas fechadas, dívidas, cobrança, talvez até humilhações da própria família, te cobrando, usando palavras até desagradáveis, você não vai trabalhar, não, você não vai fazer nada da vida, não, você vai ficar à custa dos outros, dependendo dos outros, talvez você ouça isso do seu irmão, você vai ficar dependendo do pai e da mãe até quando, pessoas que lhe insultam, talvez nem por maldade, mas querendo te levantar, mas isso tem machucado o teu coração, e vem aquela sensação de morte, de inutilidade, de ser um peso, você não é um peso, você é a imagem e semelhança de Deus, você é a imagem e a semelhança de Deus. Essa luta não te define, Deus vai trazer vitória, Deus vai abrir caminhos para você, creia nisso, essa luta não te define, essa luta não é o resultado final da sua vida, você pode estar, sim, passando por um momento difícil, mas você não é um derrotado, uma derrotada, você não é um zero à esquerda, não, essa situação que se levantou, que veio, Deus vai te ajudar, vai derrubar esse problema, Deus vai te dar o livramento, vai te dar a vitória, problemas vêm para todos, aliás, Jesus disse, no mundo tereis aflições, as aflições vêm, as setas vêm, a inveja vem, o olho grande vem, pessoas usadas pelo mal vêm, mas o Deus da tua vida é maior do que tudo, o Deus que te criou, ele é maior do que isso, ele tem vitória para te dar, ele vai além da medicina, ele abre portas, ele restaura, ele cura, ele liberta, ele opera o impossível, creia nisso e vamos orar, vamos lutar, e eu gostaria que você confessasse isso, tudo eu posso naquele que me fortalece, escreve, quem me fortalece é o Deus vivo, escreve, quando você escreve, você já sabe, você testifica, eu quero que você, tanto pronuncie isso e como você escreva, para testificar, para dar legalidade a essa palavra, para mover o lado espiritual, tudo eu posso naquele que me fortalece, e quem me fortalece é o Deus vivo, escreve, por favor, e você que está aqui pela primeira vez, enquanto as pessoas vão escrevendo essa frase, pronunciando, esse é o canal da oração, não importa a sua religião, nem denominação, não falamos de religião, não falamos de denominação, falamos de Deus, de Jesus Cristo, e do poder da fé e da oração, e quando você se faz inscrito no canal, você nos permite trazer cobertura espiritual sobre a sua vida, e todos os dias sua vida vai estar cercada de oração, e eu quero que você esteja aqui comigo, é só clicar, inscrever-se, sininho e todas, não demora 10 segundos, todas as vezes que a gente entrar aqui no YouTube, pum, dispara uma notificação, você vem receber a oração conosco, e essa família de oração se fortalece a cada dia, e eu conto com você aqui, junto comigo, não importa religião, não importa a denominação, religião você pode ter a que você quiser, Deus é um só, o Deus criador, o Deus da Bíblia, Ele é um só, e é a Ele que nós invocamos, é a Jesus Cristo que nós oramos, e Ele nos dá vitória, Ele é o caminho, a verdade e a vida, tá bom? Vamos orar? Meu copo com água já está preparado, e eu quero fazer uma oração especial, por você que se sente pesado, você que se sente uma pessoa inútil, um zero à esquerda, você que tem tido pensamento, sabe, de morte, de sumir, desaparecer, de abandonar tudo, isso vira e mexe, passa na sua cabeça, mas quando você olha para a sua família, para o seu filho, para a sua filha, você sabe que eles precisam de você, e aí você não tem coragem, mas vontade não te falta, Deus vai limpar o teu coração, Ele vai remover esse peso, e Ele vai abrir portas para você, Ele vai tocar na tua vida de alguma maneira, foi isso que Deus colocou no meu coração, para orar por você, nada está perdido, não importa onde você esteja acompanhando essa oração, talvez num país, numa cidade distante, de um país distante, lutando, para poder fazer o melhor por você, e pela sua casa, talvez você está aqui no estado de Goiás, em algum estado aqui desse Brasil, numa cidade longínca, pequena, Deus é contigo, e Ele te alcança, Ele abre portas, e você vai ter o livramento na saúde financeira, em todos os sentidos, porque essa oração não está chegando até você à toa não, essa oração chega até você, com a permissão e com a bênção de Deus, e Deus não erra, Deus não falha, e através dessa oração, Ele vai tocar a sua vida, vamos falar com Deus, meu copo com água já está preparado, coloca aí peça de roupa, fotografia, documentos, você que está em casa, quem está no trabalho, pelo menos um copo com água, ainda que você tenha que orar comigo, trancado aí no banheiro, com o seu fone de ouvido, não tem problema, Deus é contigo, Senhor meu Deus e meu Pai, ó Deus em nome de Jesus, eu quero orar Pai, por esta pessoa que agora está aflita, que estava pensando na morte, meu Pai, ela pensou em tomar um monte de comprimidos, os medicamentos, escrever uma carta e se despedir, ó Deus, repreenda esse espírito de morte, esse espírito, meu Pai, que faz essa pessoa se sentir impotente, insignificante, meu Pai, que faz ela se sentir a pior das piores, faz ela se sentir uma mulher inútil, faz ele se sentir um homem inútil, meu Pai, meu Deus, essa pessoa que tem sido humilhada, ela auto se cobra, meu Pai, pela vida dela não está como deveria, ela se cobra, as pessoas cobram ela, insultam, xingam, brigam, humilham, meu Pai, ó Deus, repreenda esse mal, esse peso, esse espírito de humilhação, de vergonha, Senhor, esse espírito de perdas, de prejuízo, de falência, de decadência, meu Pai, esse pensamento que suga a força desta pessoa, que faz ela desanimar antes de começar, meu Pai, porque acontece uma briga, um tormento na mente dela, ao mesmo tempo que ela quer ir, ela tem vontade, ao mesmo tempo tem um bloqueio, que diz, não adianta, não vai, não vai dar certo, e essa pessoa, ela luta intimamente, meu Pai, com a mente dela, e ela não consegue fazer nada, meu Pai, ela se derrota, e ela se sente mal, por permitir que aquela derrota prevalecesse na mente dela, e a vontade que dá é de chorar, de sumir, desaparecer, de se trancar no quarto, de não fazer nada, meu Deus, mas ao mesmo tempo, ela quer ter uma vida de vitória, ela quer o melhor para a família, ó Deus, tira essa confusão mental, essa opressão maligna, meu Pai, essa pessoa que foi vítima de uma inveja, de um trabalho feito, de uma obra de macumbaria, meu Deus, ela perdeu o comércio, a loja, depois de que uma pessoa maligna, cruzou o caminho dela, ela invejou ela, ela recebeu essa carga negativa, e esse mal, de alguma maneira, entrou e amarrou, então, que seja, Senhor, este mal repreendido, neste momento de oração, que a tua luz, e o teu poder, Senhor, resplandeça, trazendo a libertação, que toda maldição, todo peso, meu Pai, seja repreendido, e saia desta vida, ó meu Deus, toca, Senhor, da cabeça, a planta dos pés, toca, meu Deus, na carne, toca, Senhor, nos nervos, na pele, nos órgãos, toca, meu Deus, tirando essa artrite, essa artrose, esse reumatismo, essa doença de gotas, meu Pai, essa doença de chagas, o coração inchado, enfraquecido, meu Deus, essa artéria obstruída, Senhor, toca nos pulmões, tira essa mancha, essa água, esse vírus, meu Pai, essa insuficiência respiratória, essa asma, essa bronquite, meu Pai, essa penamonia, essa tuberculose, Senhor, meu Deus, toca na pele, removendo, essa alergia crônica, essa ferida que não cicatriza, meu Pai, Senhor, toca nas veias, artérias, limpa, desobstrui, purifica, faz o sangue correr, meu Deus, tira, essa bactéria do estômago, do intestino, essa inflamação, meu Pai, que começou na urina, na bexiga, nos rins, que está se generalizando, meu Pai, Senhor, toca onde os antibióticos não fizeram efeito, e limpa, meu Deus, tira essa infecção, essa inflamação, faz o oxigênio fluir no cérebro, meu Pai, faz essa pessoa recobrar, meu Deus, a consciência, sem sequela, meu Pai, perfeita, toca na vista, toca, meu Pai, nos olhos, sim, remova, Senhor, a cegueira, toca, meu Pai, aonde a mão do homem não alcança, em nome de Jesus, e que toda briga, separação, meu Pai, toda desarmonia nesse lar, o desrespeito, as brigas, a agressividade, esse assédio moral, meu Deus, esse relacionamento abusivo, meu Pai, essa opressão que essa pessoa tem dentro do lar, dentro do casamento, meu Pai, que se transformou numa prisão de terror, meu Pai, ó Deus, repreenda esse espírito, repreenda, meu Pai, esse nervosismo, repreenda, Senhor, as brigas, o mal, toca, resplandeça, Senhor, a Tua luz, na casa, nos caminhos, meu Deus, toca nesses documentos, na escritura, nessa causa, na justiça, esse testamento, inventário, nessa carteira de trabalho, nesse currículo, essa proposta, meu Pai, de compra, de venda, Senhor, toque em todos os caminhos, e essa pessoa, neste momento, em nome de Jesus, ela receba, Senhor, a vitória, como nós clamamos, já, Senhor, ela receba o milagre, e que toda maldição, peso, angústia, em nome de Jesus, saia desta vida, saia dos caminhos, meu Deus, que estas águas, sejam ungidas, e consagradas, que se torne, o remédio dos céus, o remédio, infalível, para curar, o corpo, a alma, e o espírito, desta pessoa, e você, que crê, diga amém, graças a Deus, vamos beber juntos, lavar a sua mão, com um pouco da água, como nós fazemos, o rosto, toca nas partes, do seu corpo, a unção de Deus, ela está na sua vida, eu creio, de todo o meu coração, que essa oração, ela te tocou, a unção de Deus, te tocou a tua vida, você é livre, para sonhar, para vencer, Deus é contigo, você é a imagem e semelhança, de Deus, você, e a sua vida, são preciosas, aos olhos de Deus, e você vai dar testemunho, de uma grande reviravolta, que Deus, está trazendo na sua vida, em nome de Jesus, compartilhe essa oração, por favor, aí no seu grupo de família, o link dessa oração, se você puder, no status, do seu WhatsApp, envia para todos, que você, sentir no coração, de enviar, essa oração, deixe o seu like, o gostei, para que o YouTube, também indique, essa oração, aqui dentro, da plataforma, do YouTube, Deus é contigo, e até meia noite, na próxima oração.